Música 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 Bem, nós vamos fazer agora um voo Para a gente conhecer Anguila Por cima, esse aqui são os dois nossos Pilot e co-pilot Qual é o seu nome? Curling Curling, bom conhecê-lo Você é o capitão? Sim, eu sou John Então, o que você vai ver De lá? Ok, primeiro Nós vamos levar vocês para o sul O sul da ilha E nós vamos levar vocês para uma pequena ilha Que chamam de Ilha de Scrub Então, capitão, quanto tempo vai levar Para completar essa voa? Oh, vai levar por meio de uma hora Uma hora Vamos lá, vamos lá para o sul O sul do sul O famoso A gente vai lá para o sul E vai levar O sul do sul Com o alfa O alfa Com o alfa E vai lá para o sul E vai lá para o sul E vai mais para o sul Qual é o ação? Isso é o BN2 Esse é da Inglaterra? Sim, é construído na Inglaterra. Esse é um modelo de 1983. Está funcionando muito bem. Muito bem. Esse é o voo Branguila. E você vai ver o quanto essa ilha é bonita. Praias lindas. Areia parece talco. E claro, a gente vai ter essa visão geral de cima que é simplesmente espetacular. Os pilotos já estão prontos aqui. O pessoal aqui da Anguila Services gentilmente nos cedeu a aeronave. E já estamos partindo. Música Nós estamos sobrevoando aqui a Anguila. Uma tarde linda. Sol maravilhoso. E esse azul verde esmeralda. O mar de Anguila é muito bonito. De um lado tem o Atlântico. E do outro o mar caribenho. Essa é a grande diferença aqui na Ilha de Anguila. Você está vendo comigo aqui. Por cima, em alto estilo. Música Olha que lindo isso aí. Você vê uma série de vilas. Praias maravilhosas. Uma água totalmente transparente. Música Esse hotel que você está vendo aí é o Cap de Luca. Como vocês se lembram. Eu acabei tomando muitos tombos no Stand Up Pedal. Aí ó. Pra você. Música Música Muito bem. Você conheceu comigo. A companhia dos nossos dois comandantes aqui. A Ilha de Anguila. Nesse voo simplesmente espetacular. Gente. Só pra você ficar com mais uma pitadinha. Olha esse mar. A gente continua mostrando pra você as nossas aventuras. Aqui em Anguila. No Caribe. Fica aí. Música